Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade. Eu vou estar falando com vocês sobre a calça angelical na final da Pro League e também sobre vários novos eventos com skins grátis e algumas outras novidades. Então assiste até o final e bora lá. Então galera, pra começar tem essa mochila aí que era pra ter chegado na incubadora, né? Tinha vazado como sendo uma skin da incubadora, mas acabou que ela não veio. E ela vai estar vindo depois na loja, pelo menos chegou nesse servidor na loja e aqui no Brasil deve estar chegando de alguma maneira sim. Ela provavelmente chegue também na loja ou a Garena traga de alguma outra forma, mas ela com certeza vai estar chegando aí logo mais. Ela também pode estar chegando na próxima incubadora que já foi vazada e eu vou estar fazendo um vídeo só sobre ela depois. Só sobre ela não, mas falando sobre ela depois, mas ela, um spoilerzinho, vai ser da Famas. E vai ter essa temática também de aranhas, de bilvas negras e tal. Então aguarda esse vídeo, se liga no canal, se inscreve aí. Outra novidade é a questão dos anúncios com diamantes, né? Que é uma coisa que já foi vazada um tempão e ainda não chegou aqui no servidor brasileiro. Você consegue aí por dia pelo menos uns 10 diamantes e pá. Dá uma quantidade boa, só assistindo alguns vídeos, alguns anúncios, vários jogos tem essa funcionalidade. Só que aqui no nosso servidor ainda não chegou. É um negócio que provavelmente vai estar chegando logo logo e é bem bom. Porque por exemplo, se você já ficasse aí por 10 dias assistindo os vídeos, você já conseguia 100 diamantes. Como vocês podem ver, pelo que parece, o evento aí durou 15 dias, alguma coisa assim. E aí você conseguiria juntar 100 diamantes. Por exemplo, você conseguiria comprar um troca de nome ou até comprar aquela chuteira que chegou hoje na loja. Que até era um item um pouco raro, porque foi de recarga em uma época que quase ninguém recarregava. E chegou na loja limitado por 100 diamantes. Outra novidade também é o que a maioria de vocês quer saber. É a questão da calça angelical. Tá rolando rumores aí pela internet que essa calça que a gente ganhou é a feminina, né? Porém tá rolando rumores que a gente vai ganhar a masculina de graça. Essa aí que a gente vai ganhar com certeza que é do evento de login é feminina, tá? Ela não é masculina. Porém, tão falando aí que no final da Pro League, como a Garena deu a feminina, ela possa estar dando a masculina também. Não há nada confirmado, só se ela quiser fazer algum tipo de surpresa. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer em si confirmado pela Garena. A gente espera aí, porque... É... Como ela já deu a feminina. Mas eu acho difícil, até porque muita gente gastou muito diamantes. Não em si por isso, porque o evento não era da calça, era do samurai. Ela era um item secundário no evento, então isso não influenciaria muito. E sobre o cubo, galera, infelizmente a gente não vai estar ganhando ele de jeito nenhum. Só se a Garena quiser ir contra tudo que ela falou, porque já perguntaram duas vezes pra ela. E ela das duas vezes falaram que ela não vai dar dano no cubo. Da primeira vez ela disse que não tava previsto, mas da segunda ela já disse que não vai ter. Então eu acho que o cubo vai ser bem difícil a gente estar ganhando aí no jogo, né? No final da Pro League. E eu acho melhor vocês desistirem, porque a esperança é um negócio perigoso. Mas pelo que tá vendo, a gente não vai ganhar o cubo. E tudo indica que a gente não vai ganhar nenhum item muito bom no final da Pro League, como um código ou alguma coisa assim. No semestre passado, a gente ganhou desde as semifinais, se eu não me engano. A gente já ganhou o código com ele, ganhou o cubo. Dessa vez a gente nem ganhou nada nas preliminares. E agora a gente tá esperando aí que na final a gente ganhe alguma coisa. Comenta aí o que você acha que a gente pode estar ganhando com essa final da Pro League. Outra novidade é uma caixa de arma nova, galera, que chegou lá em outro servidor. Que é a caixa arma besta, né? Ela tem todas essas skins coloridaças, bem bonitas, por 35 diamantes, né? Nenhuma delas é lendária, nenhuma delas mostra no lobby. Elas são de raridade azul, raridade rara, né? Mas são skins extremamente bonitas, coloridas. Eu curto skins assim. A gente tem skin da UMP, tem skin da M60. Tem 4 ou 5 skins diferentes aí nessa caixa. E ela deve estar chegando logo, logo aqui no Brasil também. Então é muita novidade, vazou bastante coisas. Por isso vocês estão vendo que os vídeos estão até os mais longos. Porque muita novidade tá chegando. E eu acredito que a Garena está se esforçando pra trazer a galera de volta. Porque muita gente parou de jogar. Em falar em trazer a galera de volta, tem um novo evento. Que acho que traria bastante gente de volta se chegasse pro Brasil mesmo. Que é o evento do Cachorro Mau, onde você fazia login, né? Por 30 dias e ganhava tanto o Maximim, quanto o pacote completo permanente do Cachorro Mau totalmente de graça. Aqui no Brasil a gente ganhou alguns itens de login, que foi a própria Calça Angelical. E pra chegar novos itens dessa forma aí, só daqui quando acabar o que tá rolando agora. Daqui uns 20 e poucos dias. Mas aí não custa esperar, ela já deu a Calça Angelical. Talvez ela traga aí algum outro item bom. Outro servidor ganhou o pacote da Mafia. Esse aí ganhou o Cachorro Mau e a gente ganhou a Calça Angelical. Comenta aí qual você preferiria ter ganhado, se a Calça Angelical ou algum desses dois pacotes. Mas isso foram as novidades, galera, do vídeo de hoje. Muita coisa mesmo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilha pro amigo que também ajuda demais. E comenta aí o que é que você tá esperando pra Pro League. E aparentemente não, a gente não vai ter Cubo Mágico. Mas possa ser que a Garena dê um prêmio bom como a Calça Angelical ou alguma coisa assim. Eu não teria muita esperança, mas vai que, né? E eu vou tá trazendo no dia o resultado e se a gente ganhou alguma coisa. Mas é nóis. Valeu. Valeu.